O Celso e a Marilu caminham todos os dias por cerca de uma hora e meia. Eles são casados e já estão com quase 70 anos de idade, mas esbanjam saúde neste amplo espaço verde no coração da cidade de São Paulo. Isso aqui é nosso fundo de quintal, a gente mora aqui perto. Isso aqui é uma coisa que nós somos sócios há mais de 40 anos aqui. Então é muito bom. Esse clube aqui é, como já dizia o Didi, o tio do nosso amigo Afonso Sim, isso aqui é o nosso fundo de quintal. E o senhor Pardial, isso aqui é o prolongamento do nosso lar. Então a gente sempre que pode, frequenta o clube. O Mário e o Luciano estão numa competição acirrada no jogo de tênis, mas a disputa é só no esporte, porque fora da quadra, os dois são parceiros de longa data, pois fazem parte da melhor idade saudável. Mário, é possível envelhecer com saúde aqui no clube? Sim, lógico. Porque aqui, a gente vem aqui para tomar um remedinho, então vai se tocando. Cada vez que vem aqui, o gole de remédio. Nós amamos o tênis, não é? Ele tem esse contato com a natureza, você vê os pássaros, você sai um pouco dessa poluição que tem em São Paulo aqui. Então você contempla aqui as aves, é muito bacana. A gente, é uma bênção para a gente ter o clube aqui. Você percebeu que todos eles falaram de clube, não é mesmo? São esses espaços que oferecem uma boa qualidade de vida à melhor idade. E o clube esportivo da Penha representa. Fundado em 1930, tinha a natação e o remo como esportes principais. Tudo às margens do Rio Tietê, a antiga praia dos paulistanos. O clube é tradicional na cidade de São Paulo em todos os aspectos. Cultural, esportivo, faz parte da história praticamente da cidade de São Paulo, né? É um clube que a gente pode dizer diferente e que preserva a natureza mesmo dentro da cidade de São Paulo. Tá super frio em São Paulo, temperatura na casa dos 15 graus, mas eu resolvi me aventurar nesse barco. Antigamente, o Rio Tietê passava por aqui, dentro do clube esportivo da Penha. Hoje, esse lago é o remanescente do rio que cruza a capital paulista. Pra gente ter uma ideia, são cerca de 10 mil metros de extensão e 5 metros de profundidade. A água que abastece o rio vem das nascentes da Basílica de Nossa Senhora da Penha, que está atrás do morro. É a mesma água que sai dessas torneiras, que funcionam como chuveiro durante o verão. Água mineral e abençoada. O clube conta ainda com essa capela, que representa a família. Todo domingo, a partir das 9 da manhã, são realizadas missas por aqui. A construção foi bancada por doações espontâneas dos frequentadores do espaço. E aqui a gente tem também uma coisa que a gente preserva muito, que é a família, o ambiente familiar. E a melhoridade nos ensina muito, nos traz muita experiência naquela educação antiga que nós tivemos, que infelizmente hoje não tem mais. De São Paulo, Pedro Málaga, pra Rede Vida de Televisão.